Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dólar News, o nosso quadro semanal que eu trago notícias, novidades sobre economia, Bolsa Americana, tudo para vocês ficarem atualizados e também terem um conhecimento um pouco maior. E hoje a gente vai falar do preço do dólar, da Bolsa Americana, do Nubank, que chegou a ultrapassar o valor de mercado do Itaú, se tornando o maior banco do Brasil, vamos dizer assim, e várias outras aquisições quentes aí que estão acontecendo no mercado. Então fica até o final, que tem bastante coisa legal aí para passar para vocês. Então já começando com o dólar aqui, nos últimos cinco dias, ou seja, na última semana, ele chegou a subir 1,6%, então ele saiu dos 5,16% e bateu a casa dos 5,24%, então por isso que eu sempre falo, não fique esperando às vezes ele cair, porque senão ele pode fazer o contrário, subir, e aí você perde a oportunidade. Na semana passada estava 5,10%, 5,15%, eu falando, pô, compra que é legal, é interessante, porque a gente não sabe o que acontece, então teve uma saída grande de dólar no país, fez com que também chegasse a 5,24%, então é algo que a gente tem que estar sempre acompanhando, mas ainda assim é uma grande oportunidade, porque ele já chegou a bater muito mais do que isso nesse ano, então vamos acompanhando, é isso que aconteceu nos últimos cinco dias. Já falando de Bolsa Americana, ela basicamente ficou no 0,0% na semana passada, então ela começou com uma queda e recuperou no finalzinho ali da sexta-feira, então meio que ficou no 0,0% durante a semana inteira passada. Mas se a gente olhar durante o ano aqui, basicamente a Bolsa já está valorizando 11,27%, que excelente valorização. E só para vocês terem ideia, se a gente for olhar o ETF QQQ, que compra o Nasdaq 100, nesse ano está valorizando 12,16% e nos últimos cinco dias também basicamente ficou no 0,0%. Agora vamos para dados importantes da economia americana e vamos falar da inflação PCE, que veio o resultado na semana passada. O indicador de inflação mais olhado pelo FED veio dentro do que era esperado no mês de abril. Então o dado PCE é um tipo de inflação em que ele tira dois tipos voláteis de cálculos ali dentro dessa inflação, que é energia e comida. Então esse PCE é a inflação dos Estados Unidos, menos energia e menos comida e ela está em 2,7%, que veio ali de abril, ou seja, nos últimos 12 meses está em 2,7%, a mesma coisa que março e a mesma coisa que o mês anterior também. Então está mais ou menos no flat, não sai muito do lugar, mas abaixo de 3%, que é interessante a gente ver. E a expectativa aqui era de 2,8%, então veio um pouquinho abaixo, mas dentro do esperado. Mas isso não afetou em nada a previsão de queda de juros nos Estados Unidos, que ainda continua a mesma. Aqui grande parte dos analistas ainda acreditam, 62% deles pelo menos, que a gente vai ter a primeira redução de juros ali em setembro, na reunião do FED do dia 18, caindo para 5,25% e hoje está em 5,5%. E 87% do mercado acredita que vai ter mais uma redução, ou pelo menos vai ser a primeira redução, se não acontecer em setembro, a outra seria em novembro. Então não mudou nada, já era a expectativa de antes, essa inflação do PCE só confirmou que a expectativa estava dentro do esperado. Na verdade, só confirmou que o resultado veio dentro da expectativa. Ainda olhando para os Estados Unidos, o governo americano está buscando reduzir as exportações de chips de inteligência artificial para o Oriente Médio. Empresas como NVIDIA e AMD estão lutando para conseguir autorização de exportação, já que o governo desacelerou as aprovações de licenças. Isso está acontecendo enquanto as autoridades dos Estados Unidos estão fazendo uma avaliação de segurança de como os chips de inteligência artificial serão usados no exterior. Então tem vários países do exterior, como a Arábia Saudita, a China, que estão exportando esses chips dos Estados Unidos para utilizar a inteligência artificial. Só que o governo americano, óbvio que tem receio de como essa inteligência artificial vai ser usada para se não vai prejudicar eles lá na frente, porque basicamente estariam alimentando o inimigo. Então esse é o medo que os Estados Unidos têm, então eles estão dando uma segurada na venda. E aí obviamente que empresas que estão relacionadas a isso, como NVIDIA e AMD, podem ter resultados menores do que esperado por conta de o governo limitar essa venda no exterior, que acaba sendo bem forte e relevante para empresas como NVIDIA e AMD. Enquanto isso, olhando já para a China, as vendas de iPhone, que é da Apple, saltaram cerca de 52% ano a ano em abril, depois de terem aumentado 6% em março, caído 33% em fevereiro e caído 39% em janeiro. A Apple e algumas outras fabricantes estão reduzindo os preços dos celulares desde o início do ano para recuperar a demanda. Entre 20 a 28 de maio, a Apple ofereceu descontos de até 318 dólares em alguns modelos selecionados no site oficial da China. A Apple caiu para o terceiro lugar em participação de mercado no país, já que a Honor e a Huawei aumentaram a sua participação e criaram uma forte competitividade. Agora, já olhando para empresas, a gente teve grandes aquisições que foram reveladas na semana passada. A Chevron vai adquirir a Hascorp em um acordo de 53 bilhões de dólares. A Chevron atualmente é a terceira maior empresa do mundo no setor de óleo e gás. O objetivo da Chevron é diversificar ainda mais o portfólio de exploração, tornando-o ainda mais vantajoso para a empresa. A HES possui um ativo extraordinário na Guiana, com margens extremamente altas e baixa intensidade de emissão de carbono. Além de ativos de xisto e na bacia de Permiano, que fortalecem ainda mais a posição da Chevron no setor e crescem ainda mais no longo prazo. Agora, olhando para a Johnson & Johnson, que chegou a comprar os direitos de um medicamento por 1.2 bilhões de dólares. O tratamento experimental para a Eczema pertence à empresa Numab Therapeutics, que está em fase experimental e serve para tratar doenças de pele. Então, a ideia da Johnson & Johnson é adquirir esse tipo de tratamento no início, para que, caso ele realmente evolua e tenha eficácia, eles consigam ganhar com a venda desse tratamento. Muitas empresas nesse ramo de saúde, laboratório, fazem esse tipo de investimento e, quando dá certo, traz bilhões de lucro. Acredito que seja mais um tiro quase assertivo que a Johnson & Johnson vai ter para o médio prazo. Agora, olhando para a Amazon, que vai investir alguns bilhões de dólares na Itália. O AWS, que é o segmento de nuvem da Amazon, está em negociações para investir bilhões de dólares em data centers na Itália. Ainda em maio, a empresa tinha revelado seu plano de investir cerca de 15,7 bilhões de euros em data centers localizados na Espanha. O valor do investimento ainda não foi divulgado, mas os relatórios dizem que não será tão ambicioso quanto o investimento na Espanha. O objetivo da Amazon com esses investimentos é, obviamente, fortalecer ainda mais o AWS, a nuvem na Europa, ganhando um pouco mais de mercado por lá. Agora, falando da notícia bombástica da semana passada, que foi do Nubank que ultrapassou o valor de mercado do Itaú. O Nubank ultrapassou o Itaú em valor de mercado e se tornou o banco mais valioso da América Latina. O Nubank superou grandes bancões brasileiros, já que, na última semana, as ações do roxinho subiram quase 3%. Aí, eu quis trazer um comparativo só para vocês terem ideia de como está essa comparação aqui. O Nubank chegou a valer R$300 bilhões, enquanto o Itaú valia R$288 bilhões. Banco do Brasil, R$156 bilhões e Bradesco, R$130 bilhões. Então, ele ultrapassou e virou o banco mais valioso em valor de mercado da América Latina. Só que isso aqui não quer dizer muita coisa, porque se a gente for olhar, por exemplo, o crescimento de receita nos últimos 12 meses, na verdade, a receita gerada, a gente vê que o Nubank gerou R$36 bilhões nos últimos 12 meses e Itaú R$317 bilhões. É uma diferença absurda de geração de receita. Óbvio que o crescimento aqui tem sido muito forte no Nubank, R$88% ao ano nos últimos cinco anos, a receita crescendo. Só que a receita é muito menor, então vai crescer em patamares bem maiores do que Itaú, que cresce em 19%. O lucro também tem muita diferença, se a gente olhar aqui, o lucro nos últimos 12 meses do Nubank foi de R$6,7 bilhões, enquanto Itaú trouxe R$36 bilhões de lucro. Inclusive, o próprio Banco Itaú está prevendo que o lucro do Nubank será de R$11 bilhões no ano de 2024, quase o dobro de 2023. Então, o Nubank vem entregando resultados maiores ano a ano, vem trazendo um resultado forte na bolsa americana e isso traz muita especulação também. Então, por isso que tem tido um valor de mercado absurdo, gigantesco mesmo, tendo uma receita bem menor do que o Itaú. Então, você vê que bancos digitais estão ultrapassando bancos historicamente grandes aqui no Brasil. É bem legal de ver essas mudanças, mas tem que tomar um pouco de cuidado também. Mas é legal ver que o Nubank está crescendo, está mostrando resultado e eu acho muito interessante isso. Já aproveita e diz para mim aqui nos comentários o que você está achando do Nubank, o que você achou do Nubank ultrapassar o valor de mercado do Itaú. Me diz aqui embaixo. Agora, vamos falar um pouquinho dos resultados das empresas na bolsa americana, três empresas em si. Falar da Salesforce, que é conhecida por muitos, que chegou a cair 20% num dia só com o resultado que não foi muito interessante. Na verdade, o resultado veio bom, mas a expectativa para o ano foi diminuída. Então, os resultados a gente viu aqui que basicamente a receita cresceu 12% aqui na parte de inscrições, que é a maior receita deles. Então, subiu bem a receita, foi bem positivo, crescendo 10% trimestre a trimestre, o lucro cresceu 680%. Então, o resultado no trimestre foi muito bom. Só que o que fez ela cair 20% foi a expectativa para o próximo trimestre, que foi diminuída. Então, caiu receita, caiu lucro e para o ano inteiro também foi reduzida. Então, os investidores não gostaram dessa redução de expectativa de crescimento para o ano e depreciaram a empresa em 20%. Agora, já olhando para outros dois resultados importantes do setor de varejo, principalmente, que foi a Dollar General, que é aquela empresa que vende produtos de até 1 dólar, mas normalmente costuma vender por 2 a 5 dólares. Teve um crescimento de receita de 6%, mas o lucro caiu, lucro por ação, 30%. Então, a gente está sabendo que empresas aqui de varejo estão sofrendo muito nos Estados Unidos, elas não estão tendo muito resultado, porque realmente a população tem gastado menos por lá e isso tem afetado diretamente eles, principalmente com juros mais altos. Mas isso tende a voltar no médio e longo prazo. Diferente da Costco, que trouxe um resultado bem interessante no trimestre, crescendo 5% a receita e 19% lucro por ação, também ultrapassando as expectativas de consenso. Se a gente for olhar a Dollar General, no ano ela cai 2% e nos últimos 5 dias caiu também 2%. Já a Costco, no ano, sobe 24% e nos últimos 5 dias 1,3%. Bom pessoal, essas foram as novidades, notícias da última semana para esse quadro do Dólar News. E aí, o que vocês acharam? Estão gostando? Não esqueçam de deixar a curtida aqui embaixo, que ajuda a gente bastante a entender essa dinâmica de vocês que estão curtindo esse conteúdo. E também se inscrever no canal para continuar recebendo, hein? Estou vendo aí quem está curtindo e se inscrevendo. A gente se vê no próximo Dólar News na semana que vem. Grande abraço, valeu, até mais! E aí E aí E aí Amém.